E aí, beleza? Eu sou o personal Fábio Vulasboas, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal e hoje eu vou reagir ao treino do Marcelo De Angelis, mais conhecido como Horse o último treino dele antes dele embarcar para a competição no Arnold Classic Ohio não perca esse vídeo porque eu vou mostrar o treino de peito dele um treino bem interessante com várias técnicas e com dicas para você acrescentar nos seus treinos para ter mais resultados. Então, antes de mais nada, já deixa seu like, verifica inscrições clica no sininho para ativar as notificações e se você deseja aumentar seus resultados venha conhecer o meu trabalho de consultoria fitness online onde eu te ajudo a botar aquele cheiro que você sempre sonhou. Para entrar em contato comigo é só apontar a câmera para o QR Code ou mandar mensagem para o WhatsApp que eu te explico cada detalhe como funciona e monto aquele treino bacana para te ajudar, beleza? Então vamos ao que interessa Então, começando o treino com um supino articulado, um supino horizontal articulado vou até pausar uma breve explicação. É bastante comum ver atletas em reta final de preparação utilizar bastante as máquinas articuladas ou cabos porque esses equipamentos ajudam a estabilizar melhor as articulações o que é um componente de segurança numa reta final nenhum atleta deseja se lesionar na reta final de uma preparação E agora um supino inclinado no smith machine é bem legal fazer um supino inclinado no smith machine no mesmo nível, a máquina ajuda a oferecer uma grande sobrecarga sobre o músculo e aliado ao componente da segurança, legal? porque a máquina ajuda a estabilizar as articulações o que oferece essa segurança mais nos treinos e um pouco mais do supino inclinado no smith machine como eu já falei, é bem interessante se você tiver disponibilidade de usar esse equipamento é bem legal também se a academia não estiver muito lotada porque às vezes pode gerar um certo descontentamento muita gente acha desnecessário mas é uma variação bem interessante também repara que ele está utilizando bastante repetições ele começou tensional e agora está partindo para usar repetições mais altas porque pela explicação que eu vi o treinador dele falando vou até pausar aqui isso ajuda a puxar mais água para dentro do músculo e dá um aspecto mais seco, legal? conforme você estimula mais tempo de tensão vamos continuar uma explicação bem interessante é por isso que muitas vezes quando você vai secar é legal você fazer trabalhos com repetições altas aí um crucifixo no crossover com pegada vertical que é uma variação do crucifixo só que o interessante é que o cabo oferece uma tensão constante um componente elástico que aumenta a sobrecarga sobre a musculatura e aí o que ele está fazendo? drop set falei que no começo ele começou mais tensional e deixando o trabalho mais metabólico para o final como eu já falei a medida que você estressa mais a musculatura há um aumento da necessidade de hidratação da musculatura e aí o músculo ajuda a puxar mais água para dentro legal? e isso aí leva junto os componentes para ajudar na recuperação primeira redução agora vamos para a segunda redução e manda mais séries sempre até a falha todo mundo viu o resultado da competição do horse no Arnold Classic ele está gigante mesmo mas faltou detalhamentos alguma coisa não aconteceu de bom na finalização essa máquina é bem legal é como se fosse um supino declinado na máquina articulada para trabalhar a parte inferior do peito então se na sua academia tem uma dessa e você não se sente confortável de estar com aquela posição declinada ou supino canabense também chamado utilize essa máquina articulada também porque é muito interessante confortável está vendo que ele está indo até a falha o máximo possível de repetições parece que mudou né mas continua está vendo? olha a trajetória que faz dá uma pegada até aí não tem problema nenhum está vendo? olha a trajetória interessante para você aumentar o suco do peito fazer aquela porção do external sobressair então essa variação é bem interessante e agora outra variação do crucifixo no cabo só que ele inclina o banco e traz a trajetória para baixo que é como se fosse fazer um crucifixo declinado que é bem interessante mais uma variação para trabalhar a parte inferior parte externa, costal do peitoral aumentar o detalhamento da parte inferior legal aumentar o volume no meio do peito fazer com que o externo pareça lá embaixo que é bem interessante essas variações declinadas e esses foram os melhores momentos do treino de peito do Horace o último treino que ele fez antes de embarcar para Ohio onde ele competiu na categoria Open neste ano legal todo mundo sabe o resultado mas mesmo assim não apresentando um shape ideal ele ficou entre os top 10 legal foi muito bem mesmo andou muito bem então se você curtiu sentiu que agregou algo já deixa seu like verifica as inscrições clica no sininho para ativar as notificações principalmente se você quer continuar recebendo mais vídeos como esse também beleza isso aí também ajuda a fortalecer a comunidade e se você deseja aumentar seus resultados venha conhecer o meu trabalho de consultoria Fitness Online onde eu te ajudo a botar aquele shape com uns treinos bem interessantes com variações levando em consideração o nível do seu condicionamento físico quantas vezes por semana vai treinar então se você quer entrar em contato comigo conhecer mais o meu trabalho é só apontar a câmera para o QI Code mandar mensagem para o Whatsapp que eu te explico tudo e elaboro aquele treino bacana com a melhor estratégia para te ajudar a botar aquele shape que você sempre sonhou eu sou o personal Fábio Lasgoz é um prazer estar com você obrigado por assistir o vídeo fica com Deus um forte abraço bons treinos e até mais e aí e aí e aí e aí e aí O que é isso?